E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca e hoje eu tô trazendo pra você um vídeo de comparação do Fosso Motor Sport com o GRID. Só que esse vídeo não é pra gente comparar e falar qual que é o melhor, é pra gente ver como que está a física do GRID se ela está próximo de um jogo de simulação. Lembrando que o GRID ainda está em processo de desenvolvimento e se você ver a diferença dessa corrida com o Corvette e a próxima que vai ser a corrida com o Porsche, você vai perceber que a física do GRID está mais suave e como você está vendo aí, está tendo algumas comparações de áudio, lembrando que o GRID ainda está em desenvolvimento. Essa gameplay com o Corvette que você está vendo é a mais recente. A próxima gameplay, que é a da Porsche, é a mais antiga. Você vai perceber que tem uma certa diferença, principalmente na suavidade da física. Com certeza eles estão lançando essas gameplays pra galera passar o seu feedback para os desenvolvedores fazer aquele ajuste fino no jogo antes do lançamento. Sem dúvida nenhuma eu vou comprar o GRID, eu tô gostando muito da física dele, eu não percebi que tá muito diferente com o Fosso Motor Sport, então não vai atrapalhar a minha jogabilidade. E aí . . . . . . Get that lead. This is the final lap, my friend. . 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